Olá pessoal, Márcio Monteiro Artista Plástico. Hoje eu vou mostrar para vocês aí uma tinta que eu comprei ali, um kit de tintas a óleo que mistura com água. Comprei no Amazon. E essa marca aqui, Rives, não sei se é isso aí, Rives. Aqui ela tem várias cores aí. Deixa eu ver de onde que é essa tinta aqui. Na verdade é uma tinta chinesa, fabricada na China. Deixa eu ver aí, dá para ver bem. Aqui ela está falando que é emissíveis com água, no caso, que mistura com água. É uma tinta óleo à base d'água, mistura com água. Vou abri ela aqui, só para a gente ver as cores aqui. Olha, tem... Essas são as cores da cabeça. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Olha, são doze cores. Paguei oitenta e nove reais nesse kit aqui. Aí ele está falando que é emissível com água, que mistura com água. Tem que fazer um teste ali para ver. Depois eu vou fazer uma aula para vocês, vou mostrar, trabalhando com ela, para ver como que é. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui está escrito, ó. Diluíble em água. É que a minha câmera está da frente, câmera da frente ali, ó. O celular fica invertido, né? Mas é água, que é emissível com água. Diluíble com água. Espanhol, né? Diluíble em água. Então é a base d'água. Ela dilui com água. Depois a gente tem que fazer um vídeo. Vamos ver se ela é boa. Eu vou abrir aqui. Vamos ver as cores aqui. Oitenta e nove reais é um preço bom. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É dez ml. Bem pequenininho, pessoal. Bem pequeno. Dez ml. Então esse aqui é o branco. O branco de titânio. Ela tem aqui. O branco de titânio. Depois tem mais um amarelo. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Acho que eu estou trabalhando aí. E aqui tem... Um amarelo. Ele é o... Yellow lemon. Lemon yellow. Amarelo limão, né? No caso aqui é um amarelo mais claro, né? Um amarelo limão. Medium e yellow. Um amarelo médio. Um pouquinho mais forte que o limão. Depois aqui, seguindo a ordem aqui, a gente tem o... Brilhante red. Sei lá. Brilhante red. Um vermelho brilhante. Um vermelho mais... Vibrante, né? No caso aí. Deve ser. Depois aqui, a gente tem o carmin. Ó. Tem o carmin também. Deixa eu ver aqui. Carmin. Aqui tem o fítalo blue. Azul fítalo, né? Azul fítalo. Fítalo blue. Tem... Tem... Tem uma aqui. O azul ultramar. Azul ultramar. Sap green. Tem o sap green. Não sei o... Sap green. Sap green. Tem... Viridian, rude, verde. É um verde. Verde viridian. Rú. Não sei muito. O meu português é péssimo, pessoal. Viridian, rú. Verde. Sei lá o que é. Isso aí. Esse nome. Depois tem aqui... Amarelo ocre. Yellow ocre. Terra de sombra queimada. Terra de... Deve ser, né? Sei lá. Um marrom. É um marrom escuro, hein? Booty umber. Terra de ombro blue. Terra de sombra queimada. Terra de sombra queimada. Aí tem o... E o vó e o black. Que é o preto. É um black. Preto. Não sei o que lá. É um preto. É bem pequena a tinta. Aqui o tubinho. Fabricado na China. Tá escrito aqui. Agora... A gente tem que testar a tinta, né? Pra ver se é... Se é barato. Você compensa, né? Se é barato ou não. Se é boa. Vou olhar aqui no... 89 tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze cores. 89 dividido por doze. Em torno de sete reais, né? Sete reais o tubinho. Bom, por se tratar de uma tinta importada, o preço, se for uma tinta boa, ainda vale a pena. Porque uma tinta nacional de, acho que uns 20 ml, né? Vai estar uns sete reais, mais ou menos, isso aí, né? De região. E essa aqui é a metade, 10 ml. Só que ela me sirve com água, né? Mistura com água, no caso. Não precisa... Se você não quiser usar o... Não sei se é obrigatório usar o óleo. Pra diluir ela. Nunca usei, na verdade, essa tinta. A base d'água, eu já vi que a... Pra diluir ela. Nunca usei, na verdade, essa tinta. A base d'água, eu já vi que a... Wilson e Newton, né? Wilson e Newton, eles têm a base d'água também. Eu lembro que... Muito tempo atrás, eu lembro quando tinha lançado, já faz muito tempo. Aí eu vi essa tinta aqui. Essa tinta aqui, ó. Rivels. Aí eu comprei aqui no Amazon do Brasil mesmo, tá? Veio bem rápido. Só procurar lá no Amazon, lá, tinta óleo, vocês vão encontrar essa tinta aí. Doze cores. A embalagem é bonita. O frasco também aqui, ele é uma espécie de um... Ele é plástico, ele não é o alumínio. Igual essa tinta óleo que a gente usa. Ele... A gente usa aí, que é um tubo de alumínio. Esse aqui é plástico. Aí aqui também, ele não tem aquela classificação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar uma tinta nossa aqui, brasileira. Cadê a classificação aqui? Corfix, geralmente tem a classificação da tinta aqui. Vou pegar uma tinta Corfix só pra mostrar pra vocês aí, pessoal. Acrilex, essa aqui tem. Outro Acrilex que eu peguei não tinha, mas essa aqui tem, achei aqui, ó. Ela tem aqui, tem aqui essa classificação aqui. Tantas estrela. A questão aqui do... Do quadradinho, se a tinta é opaca, transparente, né? Semi-transparente. Então é isso aí. Então eu vou... Eu vou fazer uma aula depois com essa tinta aí. Aí vocês ficam, acompanham o canal aí, que logo aí, de repente, nessa semana agora, aí eu vou fazer uma aula pra gente testar essa tinta aqui, pra ver o que... O que tem de bom nessa tinta aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa tinta aí tá no... Comprei no Amazon, se vocês quiserem aí, tiverem curiosidade de testar a tinta também, é só pesquisar lá no Amazon lá. Tinta óleo lá e apareceu essa aqui, ó. Reviews, tem até um... Reeves, Reeves, sei lá. Tem até um cachorrinho desenhado aqui, ó. É uma... Doze cores. Embalagem roxa, ó. É a parte de trás, tem as cores ali, ó. Então é isso aí. Então eu não posso falar nada agora, porque eu não... Ainda não testei a tinta, não pintei, pra ver como que ela vai se comportar na tela, como que vai ser a pigmentação dela. Então, aí eu vou fazer um vídeo e a gente vai testar a tinta aí. Pra ver se ela é boa. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula aí, tá bom? Se vocês não é inscrito no canal aí, se inscreve aí. Aí vai ter vários vídeos aí. Vou começar a fazer vídeos com mais frequência. Eu fiquei uns dias aí meio parado, acho que uns 15 dias, mais ou menos aí, sem fazer vídeo. A gente mudou o ateliê de local. Agora o ateliê que tá na frente da minha casa aqui, é só atravessar a rua. Aí fica bem fácil. Aí eu vou... Já aluguei aqui próximo, aqui mesmo, um ateliê aqui, uma sala aqui de frente de casa. Pra facilitar pra mim fazer vídeo pra vocês com mais frequência aí. Tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau. 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 Tchau.